E aí, meu jovem, estacionando na vaga de idosos? Ah, é rapidinho. Mas não está certo, né? Ainda mais nessa época que o Papai Noel está no shopping. E onde o bom velhinho vai estacionar o trenó? E por um acaso a senhora acredita, hein? Papai Noel. Natal Shopping Itaguaçu faz parte da sua família. De todas as famílias. Natal Shopping Itaguaçu.